Não importa a época do ano, é sempre necessário cuidar da pele e da alimentação. Mas no verão esses cuidados devem ser redobrados para que a alegria dos dias de sol não acabe em sofrimento. O Sempre Bem preparou dicas incríveis para cuidar da alimentação e da pele nessa estação. Confere aí. Calor, muito calor e exposição ao sol. Esse é o nosso verão. Mas nós não podemos pensar só em diversão não. Temos também que nos preocupar com a saúde. E para falar sobre a alimentação nesta estação, nós convidamos a Carla Pinheiro, que é nutricionista. Tudo bom, Carla? Tudo bem, Juliana. Carla, parece que as pessoas esquecem de se alimentar no verão, né? Muitas vezes elas se esquecem de se alimentar corretamente, ficam expostas ao sol, quer seja na beira da piscina ou na praia, o que já provoca uma desidratação em si. Além disso, fazem um consumo muitas vezes excessivo da bebida alcoólica, o que só agrava o problema da desidratação. E quando chega em casa, muitas vezes está com mal-estar, tem dor de cabeça, tem a questão da ressaca e não sabe por quê. Então, nesse período de exposição ao sol, de férias, a gente tem que tomar um cuidado redobrado com a alimentação. Procurar alimentos ricos em atividade de água, em água, alimentos hidratantes, como as frutas, os vegetais. Uma ótima pedida é sempre a água de coco, que é um isotônico natural, que repõe sais, vitaminas, minerais. Além disso, a gente tem que procurar os sucos verdes, são maravilhosos. A gente pode agregar com alguns vegetais, como o couve, a grião, que vão conferir um potencial antioxidante. Muito obrigada, Carla, pelas dicas. Agora a gente vai ao consultório, saber da dermatologista quais são as dicas dela para a gente continuar com um verão bem saudável. O fundamental é o uso do fotoprotetor, que todo mundo já sabe. Nós devemos passar esse fotoprotetor com um intervalo de pelo menos 30 minutos, o ideal, de 20 a 30 minutos, para que todas as reações aconteçam na superfície da pele. E de preferência, que você utilize esse protetor depois de um banho ou na hora que você acordar, colocar o protetor de maneira uniforme em toda a pele. Como um creme hidratante, você realmente fazer um espalhado de forma uniforme e uma camada generosa. Prefira os protetores que são resistentes à água. Essa indicação vem no rótulo do produto. Quando está escrito muito resistente à água, que eles passaram por testes, inclusive testes mesmo, na pele de humanas. Uma boa dica fica o fotoprotetor infantil. Para quem sabe que vai praticar esporte, suar, mergulhar, tentar utilizar o infantil. Nós temos excelentes marcas, que realmente tem uma adesividade, uma aderência muito grande na pele. E para quem quer pegar um bronze nesse verão, a dica da dermatologista é paciência. Que pelo menos elas evitem o horário de 10 às 2, que é onde você tem o maior risco para câncer de pele. Que tente fazer pequenas exposições, vamos supor, se você quer pegar uma cor, que não seja em dois dias. A pessoa passa uma semana indo à praia de 8 às 9 e meia, 10 horas já tentar estar saindo do sol, ficar debaixo da barraca com o protetor. E mesmo esse sol de 8 às 10, tenta passar um FPS 15 pelo menos. Que aí ela vai ter a foto exposição, vai ser uma coisa gradativa, essa cor vai ficando bonita, não vai ter aquela sensação de pele inflamada, de pele queimada. Com esses cuidados, você passa pelo verão e a saúde fica.